Olá, queridos! A todos os inscritos aqui no canal, aos meus alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, grego, um forte abraço a todos vocês. Sou o professor Roberto Silva. Nesse canal, compartilho meu conhecimento e minhas experiências acadêmicas do meu bacharel em teologia ao meu doutorado em ciências da religião. E a todos os inscritos, um grande abraço. Já chegamos a mais de 2 mil inscritos, agora caminhando para os 3 mil inscritos. E eu peço que vocês nos ajudem, compartilhem o nosso conteúdo com amigos, familiares, grupos de WhatsApp, daqueles que gostam da área teológica. E se você quiser saber mais dos cursos que oferecemos, o meu contato é o 11 970 98 42 32, professor Roberto Silva. Hoje, eu quero falar de um assunto que particularmente eu não conheço quem não gosta, de amor e sexo. Amor e sexo. E não somente da pegada que a Rita Lee nos apresenta, como o amor é cristão, o sexo é pagão, em meio aos seus versos e poesias. Mas quero trabalhar esse tema numa perspectiva teológica. Para isso, estarei fazendo uma rápida leitura de 1 Coríntios 7, versículos 1 e 2, que diz Bem, queridos, existe todo um contexto teológico por trás dessa recomendação paulina, que trabalharia uma questão exegética e hermenêutica, que é a minha área e eu gosto muito. No entanto, hoje eu quero trabalhar esse tema numa perspectiva de ética cristã. Então, não necessariamente uma análise hermenêutica e exegética do texto lido, mas o texto referido como o embasamento do nosso tema, amor, sexo, numa perspectiva teológica, numa perspectiva cristã. Queridos, na minha trajetória, eu estou dentro do grupo do cristianismo, nós estamos caminhando para 2024, então tem aí uns 23 anos que eu estou na caminhada. E nesse grupo cristão, muito perto principalmente da linha pentecostal e também um pouco da linha reformada, mas eu percebo que são dois mundos diferentes. O pensamento do cristão pentecostal é um, do reformado é outro e do católico é outro. Então, eu gosto de compartilhar com vocês tudo isso e vocês possam analisar o que propriamente vocês conseguem utilizar e aproveitar desse conteúdo. Bem, quando nós falamos de atividade sexual no conceito cristão, existe algumas regras dentro do cristianismo que quando isso não é observado, entende-se que a pessoa está fora da visão cristã. Por exemplo, no cristianismo, geralmente se prega que a prática sexual antes do casamento é chamado de fornicação e é pecado, não é recomendável. A prática do sexo, quando a pessoa é casada, mas quando esse homem procura um caso extra-conjugal ou quando a mulher um caso extra-conjugal, esse relacionamento sexual com outra pessoa fora do casamento é chamado de adutério e é visto também como um pecado. Embasado nessas falas de pecado, existem algumas coisas que às vezes o público cristão faz e se comporta que é muito complicado. É como que eles tentam se blindar com a questão de ser pecado e que o outro não vai fazer porque é pecado. E na prática, queridos, sexualidade é complexo. Muitas pessoas, na hora de um caso extra-conjugal, não estão preocupadas se é pecado ou se não é pecado, mas elas acabam efetuando esse caso por motivos próprios. Então, eu gostaria de trabalhar um pouco desse aspecto. E eu já gostaria de falar de uma experiência que uma determinada pessoa, um pastor pentecostal, ele teve e ele compartilhou conosco essa experiência. Isso faz mais de 15 anos, queridos. Mais de 15 anos. Esse pastor, ele ia, gostava muito de ir ao monte orar e ele fez uma campanha no monte. E ele disse que lá no monte, Deus falou com ele. E quando ele chegou na casa dele, a esposa até esperando ele para ali terem um momento de intimidade, ele olhou para a esposa e disse, agora você não vai mais ser minha esposa, você vai ser minha irmã. A partir de hoje, a gente não faz mais sexo porque Deus, ele quer que eu me santifique, que ele vai me usar para pôr a mão sobre cegos, mudos, aleijados. E a esposa ficou de boca aberta, sem entender nada. E ele continuou com essa situação, mantendo essa ideia. Conclusão. A esposa, depois de um tempo, teve um caso extra-conjugal e com poucos meses, esse casal veio se separar. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele chega a dizer que é bom que o casal não se abstenha da atividade sexual, a não ser para se dedicar à oração. Depois se juntem para que Satanás não vos tente. O que ele quer dizer? Uma vez casados, existe uma responsabilidade. de viver bem, de fazer o outro bem e excluir o sexo desse comportamento marital é um problema. É um problema. Às vezes, querido, se critica muito pessoas quando diz, ah, porque aquele camarada trocou a esposa de 50 por 2 de 25. ou a esposa trocou o marido de 50 por 1 de 30 ou 2 de 25. E aí se critica, chama ela de Jezabel, chama ele de adúltero e vamos fazer um verdadeiro caça às bruxas contra eles. Tá, mas tem que analisar o negócio. Como ia esse casamento? Será que esse casamento, ele já não estava só de fachada? Será que esse marido, ele não procurava essa esposa já há alguns meses e sempre ela o rejeitava? Existem várias questões. E às vezes a pessoa diz, ah, mas o outro não vai pular da cerca porque é pecado. Achando que o fato de ser pecado vai o impedir de pular da cerca. A grande questão e que proporciona saúde no casamento não é o medo de pecar. Porque se fosse assim, nós temos vários casos de pecado até registrado na Bíblia. E a pessoa não deixou de pecar com medo da consequência do pecado. Poxa, então se a pessoa não vai... se a pessoa vai se privar de um adúltero ou de uma fornicação, mas principalmente o adúltero, vamos ficar nessa linha de raciocínio, ela vai se privar de um adúltero por quê? E não por causa do medo do pecado. Ela vai se privar de um adúltero quando existe uma saúde sexual no seu relacionamento. Se não existe uma saúde sexual no seu relacionamento, há uma possibilidade muito grande desse relacionamento desabar e ocorrer o adúltero de uma das partes. E uma vez que ocorre o adúltero, é um problema. Porque o ser humano busca amor. O ser humano busca sexo. Isso faz parte do homem, isso faz parte da mulher. Nos encontros de casais, costuma-se dizer que o sexo é um presente de Deus para ser usufruído no casamento. O problema é que no primeiro ano de casamento, parece que o casal está animado e ali é sexo um dia sim, um dia não, ou duas vezes ali no dia. E depois, parece que isso vai se esfriando e o casal vai se distanciando. E quando ocorre o distanciamento, começam a ocorrer os problemas. Ou seja, queridos, a vida sexual do casal é o que proporciona também uma saúde no seu relacionamento que proporcionará o homem ou a mulher rejeitar o caso extra-conjugal. O caso extra-conjugal, ele geralmente não é evitado por medo do pecado. Mas ele é evitado quando o relacionamento marital, ele está saudável. E para ter relacionamento marital saudável, tem que ter sexo. Aqui eu já gostaria de ouvir a sua opinião. Se você puder aí descrever no comentário o que você acha sobre isso, eu acho que vai valer muito a pena ouvir a sua opinião. Dentro dessa pegada de amor e sexo, eu quero também já abrir um tema. Sexo oral é pecado? Descreva aqui para mim. Você acha que sexo oral é pecado? Se o homem fazer sexo oral na esposa é pecado? Se a mulher fazer sexo oral no esposo é pecado? Ah, mas alguém diz assim. É pecado porque os lábios não são feitos para ir na genitária um do outro e tal. E geralmente se dá essa fala, mas tem um problema, tá? Os lábios foram feitos para beijar porque os especialistas da saúde falam dos tantos micróbios que um beijo transmite e ninguém deixa de beijar por causa disso. Porque o beijo é uma espécie de forma de demonstrar o afeto, o carinho para com o outro. E essa pegada do sexo oral? Não seria uma forma também de expressar o desejo de entregar satisfação sexual e ao mesmo tempo receber satisfação sexual? Segura um pouquinho. Sexo anal é pecado? Sexo anal? Ah, é pecado porque o ânus não foi feito para receber penetração, tá? Os lábios foram feitos para beijar? Eu volto à pergunta. E quando há o sexo anal, se for nessa perspectiva, o casal numa tentativa de um proporcionar prazer e satisfação para o outro? A Bíblia fala do leito sem mácula, mas não trabalha o método que o casal deve fazer sexo. Se é papai e mamãe, se é canguru perneta, se é pra cima, se é pra baixo, se é pro lado, não há propriamente um método que o casal deve seguir dentro das escrituras ou das recomendações paulinas, petrinas ou joaninas. O que há são recomendações para que não haja um leito com mácula, ou seja, que o homem, ele possa honrar a sua esposa. E honrar a sua esposa, talvez seja proporcionar a satisfação sexual que ela deseja, correspondendo os desejos sexuais dela e ela correspondendo os desejos sexuais dele. Eu me lembro que no começo de 2000, dava muito problema de separação por causa de adultério. É 99, 98, o que alguns cristãos pentecostais diziam? Na hora do sexo, tinha que fazer com a luz apagada, porque o homem não podia ver a nudez da esposa, a esposa não podia ver a nudez do homem. Também se dizia de fazer um furo no cobertor. Faz um furo no cobertor só pra ter a penetração e não ter propriamente o contato. Ou seja, se ouvia tantas bobagens naquele tempo, então o casal, ele não conseguia desfrutar do sexo. Eles não conseguiam desfrutar do prazer que um ato sexual poderia proporcionar para ambos, por causa dos dogmas e dos paradigmas religiosos. Então ficava entre aquela ideia da culpa, qualquer coisa que eles faziam que propriamente a instituição não enxergava como correto e meio que orientava através dos aconselhamentos, vinha a culpa. E ao mesmo tempo tinham seus desejos que queriam prazer. Então era um conflito entre a culpa e o prazer. Mas se for embasar, muitas vezes, o que a instituição proporciona como pecado para gerar culpa, não há embasamento. Acredito, queridos, que nessa questão de sexo anal, sexo oral, quem determina isso é o casal. O que faz, o que deixa de fazer, se o cara gosta de se vestir como bombeiro, se a esposa gosta de se vestir como enfermeira, isso aí quem determina é o casal. Mas agora me dê a sua opinião. Você acha que quem determina o que deve se fazer ou não se fazer no sexo é o casal, o sexo anal e o sexo oral é pecado? Fale pra mim. Um outro tema. Brinquedinhos. Brinquedinhos no ato sexual é pecado? Na sua opinião, o casal tentar apimentar a relação entre eles, quatro paredes, com um vibrador, com uma outra questão. É pecado ou não é pecado? Eu não estou falando de um relacionamento onde se convida pessoas para aquele ato sexual. Estou falando do casal. Homem e mulher, casados em quatro paredes. Os brinquedinhos para proporcionar prazer, que talvez o casal vai junto lá no sex shopping, faz uma compra pensando no ano inteiro e se divertir os dois juntos no ano inteiro. É pecado? Bem, vamos apimentar um pouco mais? Filme pornô, pra apimentar a relação. O que você acha? Você acha que é legal? Pode apimentar a relação? Ou não? Você acha que pode ser um problema? Quando me perguntam sobre a questão do filme pornográfico, eu tento analisar bem o perfil da pessoa, pra eu tentar dar essa resposta, porque é complicado. É complicado, assim, em alguns aspectos. Pode ser que pra algumas pessoas não sejam, mas pra uma grande parte é. Às vezes a pornografia, ela traz coisas no relacionamento que são negativas. Aquele homem, aquela mulher, após assistir o filme pornográfico, talvez vão ficar com a imagem daquela cena o dia inteiro no trabalho e etc. E aquilo pode proporcionar, às vezes, não algo positivo, mas algo negativo. Sem contar que, em alguns casos, para o homem, a pornografia gera ejaculação precoce. E ejaculação precoce, às vezes, é um problema. Se ouve muito a reclamação das esposas, das mulheres, que às vezes têm uma vida de atividade sexual complicada, porque não é contínua. E, quando tem a atividade sexual, se resume em duas sanfonadas. Duas sanfonadas, o homem vira pro lado e acabou. E a esposa não é atendida sexualmente. Você conhece alguém assim? Ou você passa, talvez, por esse problema da ejaculação precoce? Já tentou melhorar o seu relacionamento sexual, até com ajuda médica ou psicológica? Porque há casos, quando ocorre a ejaculação precoce, e ocorre do homem das duas sanfonadas, ejacular e virar pra o lado, ali você tem um problema. Você tem um problema quando há ejaculação precoce, e o esposo, ele não se preocupa em satisfazer a esposa, e quando há ejaculação precoce, mas, de outra forma, ele tenta satisfazer a esposa. Uma coisa que tem que ocorrer é muito diálogo entre casais novos que vão iniciar uma história de sexualidade e casais antigos. Então, eu acho que todo esse perfil tem que analisar, porque eles precisam buscar uma saúde sexual com excelência. E a excelência na saúde sexual é o prazer mútuo, seria a satisfação um do outro. Uma vez eu estava pastoreando uma igreja, alguns do canal até perguntam, mas você se tornou pastor quando? Eu fui ordenado pastor, já pastorei igrejas, e sempre estou pregando igrejas de pastores amigos que me convidam, e alguns alunos ficam até assustados, achando que eu vou desviar o povo lá da igreja pregando alguma heresia. Mas eu deixo bem claro para eles que uma coisa é o ambiente acadêmico e outra coisa são os sermões. São dois mundos diferentes. E eu estava pastoreando, passei o ano inteiro pastoreando, eu e minha esposa. Aí nós resolvemos, no final do ano, ir para a praia para passar uma semana na praia, aquela primeira semana de janeiro. E nessa primeira semana de janeiro, um casal, propriamente a esposa, me ligou no meu celular, eu estava na praia, ela ligou desesperada, falando, ah, pastor, vem aqui, porque eu vou separar desse cachorro e não sei o quê. E Deus, o que está acontecendo? Não, porque eu sou mulher e não vou aguentar isso. Aí eu expliquei, olha, eu estou na praia, vou sair daqui dia tal, assim que eu e minha família sairmos, nós vamos direto para a sua casa, conversarmos e tentarmos entender a situação. Ela diz, mas vem logo, e aquela coisa toda, eu estava nervosa. E aí, o que aconteceu? Ela fez um fake, um WhatsApp fake. Colocou um perfil de uma mulher muito bonita, tomando o banho, e a própria esposa começou a dar em cima do marido, sendo um perfil falso. O camarada olhou no celular e viu aquela mulher com roupa de banho dando em cima dele, ele falou, estou podendo. Ele deu corda, e ela foi dando corda também, até que chegou um momento que ela não aguentou mais, e ela foi lá e falou que era esposa, e aquela coisa toda deu um rolo. Fomos, aconselhamos, né, e eles passaram uma semana igual Tom e Jerry, cachorro e gato mesmo, no caso, gato e rato, brigando, e aquela situação toda. Depois, nós aconselhamos a ele convidar ela para um ambiente fora de casa, pedir perdão pelo ocorrido, se ele se arrependeu, tal, e ele levou ela para uma churrascaria, jantaram, ele pediu perdão, ela perdoou, mas ela também é errada, né, porque eu acho que está procurando chifre na cabeça de caval, onde já se viu a própria esposa colocar o esposo numa situação dessa. O que vocês acham disso? Vocês já passaram por algo semelhante? Olhem como a vida de pastor é complicada, às vezes, é cada tipo de situação que a gente tem que aconselhar, que eu acho que até o anjo Gabriel duvida das heresias que alguns casais fazem. E eles se perdoaram, me mandaram uma foto da churrascaria, lá, comendo costela, tal, e ficaram juntos e foi um problema solucionado, mas foi uma experiência que me marcou, né, me marcou porque aconselhamos uma situação dessa, o nosso aconselhamento deu certo, resolveu o conflito entre o casal, mas um problema que a própria esposa criou ao criar esse perfil e dar em cima do próprio marido. Sexo. é necessário no casamento. Primeira Coríntios, capítulo 7, Paulo diz, após serem casados, que eles não se abstenham da atividade sexual, mas se forem se dedicar em oração, façam isso juntos e com concordância, depois, novamente, deem continuidade à sua atividade sexual na vida marital, na vida marital. É difícil falar de cotidiano, mas cada um tem seu ritmo. O importante é que o casamento, ele tenha saúde sexual. E o que fará com que esse casal seja feliz e evitará transtornos, principalmente casos extra-conjugais, não é o medo de ir para um inferno ou medo de pecar. É você manter a saúde sexual do seu relacionamento em dia. E tenha certeza que Deus também vai te abençoar grandemente por essa sua atitude. Eu vou ficando por aqui com esse tema. Gostaria muito que você me ajudasse compartilhando esse conteúdo para que muitas pessoas tenham acesso a esse aprendizado. um grande abraço a todos vocês, xalom e até o próximo vídeo.